Isso é um tangulo de pitóia. Meu nome é Luca e eu sou o chefe do meu carro. Hoje eu vou te ensinar a fazer. Você vai precisar de açúcar e um pouco d'água. Lá para o fogo e depois, com cuidado, mergulha da cauda. E depois na água do jeito.